É Pau Tombo da ribanceira É o mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga, é o vão Festa da comieira É a chuva chovendo É conversa, é a ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a marcha estradeira Passarinho na mão Pedra de atiradeira Uma ave no céu Uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto o desgosto É um corpo sozinho É o estrépe, é um prego É uma ponta, é um ponto É um pingo pingando É uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto É uma prata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha, é o dia É o fim da picada É a garrafa de cana O estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro enguiçado É a lama, é a lama É um passo, é uma ponte É um sapo, é uma rã É um resto de mato Na luz da manhã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau, é pedra É o fim do caminho É um resto de toco É um pouco sozinho É uma cobra, é um pau É João, é José É um espinho na mão É um corte no pé São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau, é pedra É o fim do caminho É o resto de toco É um pouco sozinho É um passo, é uma ponte É um sapo, é uma rã É um belo horizonte É uma febre terçã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau, é pedra É o fim do caminho É um resto de toco É um pouco sozinho É pau, é pedra É fim do caminho É um resto de toco É um pouco sozinho Pau, pedra Fim do caminho Resto de toco Um pouco sozinho Pau, pedra Fim do caminho Resto de toco Um pouco sozinho Pedra Caminho Toco Sozinho Quebra, quebra, toco, sobrinho, quebra, toco, sobrinho, quebra, toco, sobrinho, quebra. A tristeza é senhora, desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demora em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Desde o dia ainda não raiou O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O grande poder transformador A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demora em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora Eu mando a tristeza embora O samba é assim Eu mando a tristeza embora Música Música A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora Música 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 Obrigado.